Vítor Bruno, à tarde sei que a bola parece que não quer entrar 4 bolas nos ferros, o Ricardo Velho faz uma exibição monstruosa, não vemos muitas, em muitos anos não vemos muitas exibições assim, o Porto lá ganhou, mas ganhou porquê? O que é que a equipa teve de se agarrar para vencer hoje? Ganhou porque tinha que ganhar e ganhou bem, acho que se alguém questiona a vitória do Futebol Clube do Porto hoje é alguém que vê um jogo diferente, o Ricardo Velho é verdade que fez uma exibição fenomenal, falhamos, não sei, 7, 8, lances de golo, 4 bolas nos postos, avassaladores, absolutamente avassaladores, a primeira parte podia estar completamente fechada com o resultado 3, 4, 5, 0, não era a favor nenhum, abrimos a segunda parte fazemos um golo, depois um erro individual que faz parte daquilo que é o nosso crescimento, de passos temos que dar em frente para ganhar a maturidade, mas a equipa está preparada para responder e proteger sempre um colega que possa errar, foi à vista de todos, não vale a pena estar aqui a esconder, é um erro individual, mas é um erro de alguém que trabalha bem, que é sério, que a mim não me incomoda porque sei qual é a casta de que ele é feito, ele e a equipa, a equipa sentiu, e sentiu necessidade também de voltar outra vez a agarrar o jogo para poder camuflar um bocadinho esse erro e ganhar um jogo que é perfeitamente justo, que é, cabe-se ser quase ridículo termos aqui a falar de poder não ganhar eventualmente este jogo, porque foi demasiado avassalador para aquilo que foi o resultado final, em termos de números estou a dizer. O Otávio ficou um bocadinho instável depois do erro, percebeu-se, mesmo no que houve de jogo daí para a frente houve algumas bolas, parecia que picavam, que fugiam um bocadinho, o que é que é preciso também fazer junto ao jogador que ainda é jovem, mas tem sido titular praticamente este jogo ao Porto, para que eles consigam estabilizar até emocionalmente em momentos como este? Isso faz parte do crescimento deles, o Otávio há pouco tempo estava numa realidade diferente, num clube com todo o respeito, com o Famolicão, que não tem a exigência que tem o Flóculo do Porto, o próprio Moura também é o primeiro jogo que faz aqui hoje, tudo isso leva tempo, requer aqui alguma capacidade também da nossa parte de agarrá-los àquilo que é um contexto de exigência maior. Eles vão dar o espaço que têm que dar, porque a essência está lá, o ADN está lá, a marca Porto está presente, é uma questão de maturar comportamentos, de perceber que depois de um erro não podemos querer resolver a fazer coisas brilhantes, o mais simples é depois de um erro fazer o mais simples, jogar curto, jogar fácil, abordagens pela certa, nos timings corretos, há a tendência normal depois de cometer um erro de querer fazer tudo muito bem e precipitar algumas ações. Mas não aconteceu, ele vai crescer com o erro, ele tem essa capacidade também de beber, de receber informação, de poder produzir também aprendizagem a cada treino que passa, esse é o nosso papel, confiamos muito no Otávio, qualquer Otávio que possa cometer erros, eu digo muitas vezes o erro para nós não é um problema, a forma como se reage ao erro e não é reagir nas ações seguintes, é na forma como tem capacidade para lidar com o erro e desde que isso esteja instalado a mim não me preocupa. Vítor, quase todos os treinadores no mundo, eu diria, têm na linha defensiva um setor onde gostam de mexer o menos possível, encontram o seu grau de estabilidade e depois é quase sempre por ali, mas hoje mexeu em três peças, em alguns casos foi repor o que se esperava, porque o Galeno, mais dia menos dia, gostaria de sair dali, imagino que o Vítor também goste de ver mais à frente, mas mexeu em três peças, teve algum receio quando fez tantas mexidas que a coisa pudesse não correr tão bem? Não, receio não, porque estas duas semanas permitiram-nos trabalhar em cima daquilo que é uma linha defensiva nova, ficaram cá os quatro, não foram para as seleções, o João Mário esteve, o Otávio esteve, o Neuén esteve, o Moura também, o Martim também, o Wendel chegou atrasado, fez duas unidades de treino, três, deu perfeitamente tempo para trabalhar e para assimilar muito aquilo que são os conceitos da nossa organização defensiva, sobretudo da nossa última linha defensiva. Eles deram boa resposta durante a semana, são os dois também com qualidade, o Neuén rapidamente vai estar à beira das portas da seleção, o Moura muito rapidamente chegará lá também, o João Mário é um internacional, o Otávio está a percorrer um caminho da maturação, da sustentação, de construir algo que tem que começar a ficar cada vez mais enraizado e se vai com o tempo. Eles dão-me perfeitas condições de poder decidir, seja qual for a linha defensiva. Temos jogadores com perfis diferentes, é perceber quem é o adversário, de que forma é que podemos casar da melhor forma com aquilo que é a dimensão tática ou estratégica e a partir de dia avançar para o 11. Não sei se teve a oportunidade de ouvir o José Mota aqui antes de si, mas ele desceu críticas ao Nuno Almeida no lance do penalti, mas sobretudo no lance do golo do Samu, que diz que pisa o Derek Poloni, admitiu que o Porto foi muito avassalador em muitos momentos, mas diz que a arbitragem acabou por ter um papel fulcral naquilo que foi o desfecho do jogo, em lances fundamentais do jogo. É a minha opinião, não tenho o que comentar, é um treinador, está a defender a sua equipa, pouco há a dizer, se põe em dúvida e questiona um penalti que é claro, que é factual, o penalti eu vi, o lance do Samu, ele tem a frente de ganha, encosta para golo, elas são para cumprir, as camisões não são para ser agarradas, está dentro da área, impede o movimento do Galeno, sinceramente não vejo onde é que há a questão.